Não dou chapadão, me dava pra ver Eu marquei a dor de que nega, ela mostrava, mano, nós transava no meio Tu sabe, tu sabe que tu já tinha dado fuga tem um dom e não tem nada Vai devagar, vai devagar, vai devagar aqui, cara Meu Deus, cara Escondi o carro, porra Fudeu, Brian Fudeu, mano Porra roubada do caralho O time de esconder o carro pra ninguém roubar, vambora